Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar pra vocês mais um Diário Arcurby Dessa vez eu vim gravar o número 2 que eu acabei o segundo semestre, então é o número 2 Vocês devem estar vendo aí que eu tô brilhando muito, mas é tipo suor gente Tá muito quente e eu preciso gravar, então vamos lá Se vocês quiserem saber minhas respostas pro Diário Arcurby deste semestre, é só continuar assistindo o vídeo Música A primeira pergunta é o que achei do semestre passado e assim, mano, foi muito difícil, muito difícil mesmo Assim, foi legal, é tipo, tive muita matéria de desenho e eu acho legal apesar de não ter muita prática e não ter muito dom com desenho Mas assim, foi muito complicado, foi legal, um semestre muito bom assim, sabe, passou muito rápido Mas foi difícil, foi difícil, não posso negar E é isso, foi um semestre bem legal, mas bem puxado, bem difícil, com matérias que me surpreenderam muito, mas eu vou falar já já sobre isso Qual matéria eu mais gostei e, cara, foi topografia Tipo, sei lá Eu falei no outro Diário Arcurby que eu achei que ia ser muito difícil, nananã, 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 nananã Mas foi a matéria que eu mais gostei, tinha cálculos sim, tinha partes de, né, enfim, que eu não vou explicar aqui Porque vai ficar um vídeo muito chato Mas é uma matéria com cálculos, inclusive muitos cálculos Mas que me surpreendeu porque são cálculos que não são tão difíceis, são muito bem executáveis, inclusive E é isso, foi a matéria que eu mais gostei, foi topografia Qual matéria eu menos gostei? A matéria que eu menos gostei foi Teoria e História da Arte Porque eu votei muito isso ainda, mas foi a que eu menos gostei porque é... O próprio nome fala, teoria Odeio teoria, pra começar, odeio Então você tinha que estudar, tinha que apresentar trabalho, tinha que fazer prova E cara, eu não entendo o porquê eu preciso daquilo, sabe? Mas, tudo bem, vamos lá, né, vamos fazer, vamos estudar Foi a que eu menos gostei porque é teoria e eu odeio teoria A quarta pergunta é qual matéria me surpreendeu? Tiveram duas Primeiro, topografia, porque eu achei que ia ser difícil ao extremo e foi fácil pra caramba E segundo, autocad, porque eu achei que ia continuar sendo fácil igual no outro semestre Mas não foi, foi difícil pra caramba E foram essas duas as matérias que me surpreenderam Tipo, mano, foram totalmente o oposto do que eu tinha pensado A quinta pergunta é Fiquei de exame? Peguei DP? E não, de novo, graças a Deus Não peguei nenhum exame e, obviamente, então nenhuma DP E é isso, estou muito feliz A sexta pergunta é Vai para qual semestre? E eu vou o ano que vem, né, porque estamos em 2016 ainda Em 2017, em fevereiro, eu entro no terceiro semestre, segundo ano Sétima pergunta é qual matéria do próximo semestre eu acho que será a mais difícil E, sem dúvida alguma, sistema estrutural Será que eu teria alguma dúvida? Não, não tenho nenhuma dúvida Com certeza é a que vai ser mais difícil É sistema estrutural Qual eu acho que será a mais legal? E a que eu acho que será a mais legal É a informática aplicada arquitetura 3 Que, semestre que vem, a gente vai começar a mexer com Revit E eu estou muito empolgada Não sei se vai ser difícil, se vai ser fácil Não sei como vai ser Mas é a que eu acho que vai ser mais legal Independente de ser fácil ou difícil E nove, e última pergunta Desanimal do curso ou está mais empolgado E, nossa, estou muito empolgado do mesmo jeito que eu estava no semestre passado E do mesmo jeito que eu estava quando eu comecei o curso Eu acho que eu sirvo muito para trabalhar com isso Porque, independente de ser difícil ou de ser fácil Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Sei lá Eu já falei isso para vocês em outros vídeos e estou suando muito Mas é muito real Eu acho que, sério, eu sirvo muito para trabalhar com isso Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo bem rapidinho, mas Eu vou fazer todo o semestre, né? Para falar sobre a faculdade Então é isso Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar like aqui embaixo Compartilhar o vídeo Se inscrever no meu canal E ativar as notificações Que isso ajuda muito com o meu trabalho, tá bom? Se vocês estão gostando desse especial Que já está acabando E aí? Não esquece de comentar aqui embaixo para mim O que vocês acharam, tá bom? Então é isso Beijitos Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho